E aí, meu povo, finalmente o QG da Dredd tá de volta, entendeu? Pra você aí, ó, que tava com saudade, chega, 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 chega. Gente, foi uma loucura esses últimos meses, tirando pandemia, quarentena, teve mudança, teve milhares de coisas, casa nova, construção, obra, enfim, muita coisa nova, mas se vocês quiserem deixar aí nos comentários algumas perguntas sobre o que que tá acontecendo aqui, em algum momento eu vou voltar com aquele quadro comentando comentários e eu respondo todas as perguntas, beleza? Já aproveita, se inscreve no canal, você que é novo, você que tá chegando agora, curte o vídeo porque o assunto de hoje, ai meus amores, o assunto de hoje é muito bom. É, os assuntos, o assunto aqui é pras minhas meninas safadas que me seguem aí no canal, então bora lá, porque quem acha que sexo entre mulheres é só o básico, tá muito enganado. Porque nesse vídeo eu vou falar de nove posições lésbicas pra vocês saírem da rotina, deixar de lado aquele velho clichê de dedo e língua, apesar de que, né, é bom pra caralho, fala sério. Mas vamos lá, lembrando até que a ordem que eu vou falar não interfere em nada, começando por aquela super conhecida tesoura simples. Com a tesoura simples, gente, vocês conseguem maior contato entre as vaginas, fazendo com que todas as sensações sejam bem mais gostosas. Uma fica de frente pra outra e encaixa as pernas até que as vaginas se toquem. A próxima é a tesoura de veludo. Essa versão da tesoura é tão sensual quanto a outra e pra mim é uma das minhas favoritas. Nessa, uma parceira se deita de costas e levanta uma das pernas, a outra fica por cima e aí ela faz os movimentos, né? Quem tá por cima, né? Quem tá por cima vai fazer os movimentos. As vaginas também estarão em bastante contato uma com a outra. A próxima posição é a conchinha. Ai, quem não ama uma conchinha, né? Talvez seja uma das posições sexuais mais confortáveis, mais gostosas pras manas, né? Se for frente a frente, pode se tornar um pouquinho mais complicado, mas nem um pouco menos prazerosa. Nessa posição, uma pode acariciar a outra ou entrar também com os dedos, não é mesmo? A próxima é a tão, tão esperada de quatro. Usando ou não usando o estrepon, né? Que é o cintaralho. E essa posição fala por si só, gente. Com uma mulher de quatro, a outra fica por trás e pode fazer um movimento de penetração com os dedos ou usando, né? O cintaralho, como eu falei, estrepon, enfim. E o mesmo vale para diversas e incontáveis outras posições, como frango assado, cavalgado e etc. A próxima é a sentada. Coloca a tua parceira sentada em algum lugar, ajoelha na frente dela e faz a magia acontecer. Chupa, introduz os dedos. Você pode ficar de pé e beijá-la também, quando quiser. E deixa o tesão e a sua imaginação fluir nesse momento. A próxima é eu amo também, gente. Eu amo essa próxima. Sentada na cara. Clássica, mas não menos importante. Uma das parceiras fica deitada e a outra literalmente senta na cara dela. Com os joelhos dobrados, ela vai ficar em cima, podendo movimentar a região pélvica pra frente e pra trás, conforme for ficando mais intenso. Próxima posição é rebolar no colo. Sente-se em uma cadeira ligeiramente reclinada, com o joelho dobrado pra cima e o pé apoiado na borda da cadeira. Faça a sua parceira montar em sua perna levantada e esfregar o clitóris contra a sua coxa. Eu amo esfregar o clitóris em coxas alheias, gente. Isso é uma coisa minha, não tem o que fazer. Mamãe e mamãe. Ambas deitadas, uma por baixo e outra por cima. A de baixo abra as pernas, né, pra que a de cima deite no meio delas e assim criar uma fricção entre as vaginas. Ou vocês podem colocar as pernas, uma no meio da perna da outra, né, e esfregar o seu clitóris na coxa da sua parceira. Ah, é mais uma vez a coxa aí arrasando clitóris. A coxa funciona, hein? Eu aplico essa da coxa. Então, falei, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu aplico. 69. Essa daí pra mim também é uma das melhores posições da minha vida. Eu tenho até tatuado, pra quem não sabe. Nessa posição, além de estimular o clitóris da parceira com a língua, Ambas podem brincar com os dedinhos, introduzindo na vagina ou no ânus, uma da outra, né? E aí pode ser de ladinho ou uma em cima da outra. É maravilhoso. Tem de posições, posições, contáveis posições. Sexo com mulher é uma conexão forte. Começa na alimentação do desejo mesmo. É da cabeça pro corpo. Uma delícia sem igual. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me conta aqui se você tem alguma curiosidade sobre sexo entre mulheres. Se você já fez, se tem vontade de fazer. Eu adoro ler o que vocês compartilham comigo aqui nos comentários. Não esquece de novo, né, de curtir o vídeo, ativar o sininho. Ou melhor, no caso de hoje, dá uma dedada aí no sininho, que eu acho que vai dar mais certo. Ativa aí pra ajudar a gente, porque a gente tá voltando. Vocês sabem que o algoritmo do YouTube não ajuda. Então, bora lá. Senta o dedo aí, ó, na curtida. Compartilha pros amigos. Lá na, sabe, no grupo da tua família. Compartilha lá, que eles vão gostar. A vovózinha vai gostar. Tá? Pode ser uma ótima mudança na vida das suas tias, da sua avó. Não é mesmo? É nóis. Beijo da Dredd. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.